Olha esse cabelo, gente. Olha só. Sexto day after. Sexto day after. Lavei meu cabelo sábado e hoje é sexta-feira. Tem condições, gente? Prendi, fiz rabo de cavalo, fiz coque e aí eu revitalizei pra fazer esse vídeo. Olha só, gente. Tá vendo o brilho? A definição, volume. Já falei tudo da resenha. Preciso de falar mais nada. Tchau. Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos aqui pra falar desse produto maravilhoso, então já dá um like pra mim, porque eu sei que você vai gostar, porque é produto bom e barato. E a gente tá falando do Scala. Scala Brasil, esse aqui é o de café verde e o Cuba. Lançamento lá na Beauty Fair. E aí eu passando no mercado, olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu pensei, vem cá, filha. Vamos nos testar pra ver se a gente vai dar certo. E eu acho que não deu não, né? Porque o resultado do cabelo, vocês estão vendo aí. Como que tá a situação da pessoa. Em Unaí, foi 6h49. E eu mostrei no Instagram, gente, o dia que eu usei. Inclusive, me segue lá, é arroba evamotooficial. Porque eu usei ele pra tudo. Não usei shampoo, já fiz o co-wash, já hidratei, deixei agir por 15 minutos, enxaguei e finalizei com ele. E o resultado é isso aqui, gente. Essa linha da Scala Brasil foi feito, idealizado e produzido com produtos do Brasil. E o café verde é um produto nosso, brasileiro. E essa ucuba, que eu nunca tinha ouvido falar, atua como forte emoliente, hidratando muito. E a indicação da Scala é usar como dois em um, como creme de tratamento e como creme de pentear. Já usei como co-wash, dá pra usar como condicionador. E dá pra fazer pré-pull também, entendeu? Então é um, tipo, multifuncional de um quilo maravilhoso que você pode se jogar. Vai dar um resultado muito bacana no cabelo. Não precisa falar que é vegano, precisa? Precisa? Então tá, é vegano. Não testar de animais. Liberadão. Se joga real nesse produto. E a indicação pra usar esse produto aqui, gente, no cronograma capilar, é na nutrição. E realmente dá brilho aos fios e por longos dias. Vou abrir pra vocês pra mostrar a consistência e falar um pouco sobre o cheiro desse produto. Tem um cheirinho doce, bem adocicado, não é enjoativo, não é forte. Tem nada a ver com cheiro de café. Se você não gosta de café e pensa que tem cheiro de café, tem nada a ver, gente. É um cheiro bem gostoso, diferentão dos outros produtos, sabe? A textura, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma pegada diferente essa máscara aqui, sabe? Tanto na hora de aplicar, como na textura dela também. Ela não é tão molinha, cês tão vendo? Ó, viu? Porque tem umas que é bem tipo condicionador mesmo. Então eu gostei bastante dessa diferença desse produto aqui. Essa pegada diferente que a gente sente na hora de aplicar. Quando eu fui aplicar, eu senti que hidratou bastante o cabelo, que já foi tipo deslizando, sabe? Quando o produto toma conta do seu cabelo. Também pra finalizar, porque tem os produtos da escala que é maravilhoso, todos eu gosto demais pra finalizar. Só que acaba que parece que você usou muito creme, mesmo quando você usa pouco. E na revitalização é a mesma coisa, parece que você pesou a mão no creme. E esse produto não. Ele é leve na hora de aplicar. Pra hidratar, pra pentear, ele é leve. Tanto é que na finalização eu usei pouquíssimo produto com medo de ficar com esse aspecto depois de ter sobrecarregado demais de creme. E não. Ele fica leve, ele fica gostoso. Pra revitalizar também. O toque é bem leve, ó. Eu usei pouquinho de um lado e do outro. Não fiz fitagem. E olha só como que define os cachos, tá vendo? Você usa pouco produto, não pesa o cabelo e fica definido. Olha isso, gente. No dia que eu finalizei a primeira vez, que foi lá no sábado passado, o cabelo ficou aqui, ó. Tanto que ele hidratou o cabelo. E eu já falei um monte de vezes que cabelo hidratado, definição certa. Hidrata tanto que, tipo, subiu aqui, ó. Depois que ele vai descendo, que é normal do meu cabelo. Que ele vai abrindo um pouco. Você fica seis dias sem lavar o cabelo e ele fica assim? Me conta. E qual produto que você usa? Porque, gente, olha isso, gente. Olha. Olha aqui. Não é maravilhoso? Nossa, amei. Real. A Scala tá de parabéns com esse produto aqui. Eu não tenho o costume de comprar shampoo e condicionador da Scala. Mas eu quero comprar desse aqui. Porque o Nair, gente, não acha tanto um assalamento assim. Demora chegar um pouquinho aqui. Me conta, gente. Vocês gostaram? Vocês acreditam que eu lavei esse cabelo aqui seis dias atrás? Deu vontade de sair na rua agora. De manhã que eu tô gravando esse vídeo. Me deu vontade de sair assim, ó. Louca assim, ó. Me fala aqui se você já usou. Se o seu cabelo deu certo. E qual produto da Scala que você gostaria que eu trouxesse aqui. Me fala aqui nos comentários também por quanto que você compra Scala na sua cidade. Aqui o Nair foi 6,45, 6,49. Não esquece de avaliar clicando em gostei. Se você chegou agora, se inscreve no canal. Seja bem-vindo. Compartilha com as amigas esse vídeo. E me segue no Instagram. Porque lá eu mostro o meu dia-a-dia. Mostro tudo, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.